Música A pergunta que não quer calar, né? Vai voltar o Frozen Money? Vai voltar as fichas? Galera, no vídeo de hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o mundo do GTA e algumas novidades e algumas coisas interessantes que é bom a gente colocar em pauta aqui e conversar. Galera, acho que a primeira pergunta de todos aí que a galera não me para de perguntar, eu achei muito importante eu trazer esse vídeo é o que? Vai voltar o Frozen Money ou a ficha, irmã? Galera, assim, não dá pra gente saber, é um método que você vê que é muito complicado, né? Foi o método da ficha, o método da ficha foi o método que acabou tendo punições, né? Severas, contanto que a gente, né? A gente tava usando as falhas do jogo pra se beneficiar próprio, né? A gente sabia dos riscos e tudo, enfim, não quero nem mais falar sobre isso, já passou, a gente já se fodeu nessa, tá certo? Já tivemos nossas punições e o que eu quero vir falar com vocês aqui é o seguinte, galera. O da ficha, se um dia voltar, se um dia voltar, de verdade mesmo, eu acho que pelo que aconteceu não é interessante trazer mais, né? Porque eu posso até trazer, deixar bem claro novamente, tá aí o método, enfim, mas aconteceu o que aconteceu na data do dia 8, né? E galera, eu acho que se vier voltar, eu posso até trazer, mas não é interessante, Frosemone. Frosemone é sim um método bom, eu acho muito ótimo, queria que tivesse num novo método, né? E com certeza, se tiver, eu vou trazer, porque é um método, vamos dizer que é mais tranquilo, né? É um glitch, corre o risco também, como outro qualquer, até você fazendo um traje, tá tendo punições, tá tendo muita coisa ainda, né? A gente vai falar sobre isso, mas enfim, o da Frosemone, que aumenta o level e a gente compra tudo de graça, não tem por enquanto, né? Mas se tiver, eu vou trazer. Galera, já temos um novo método para fazer o DMO, né? No PS4, tá bom? Eu vou ver se eu vou trazer pra vocês. No Xbox One, não tem, não tem, porque a base do Xbox One era tudo Frosemone. O DMO, ele tinha vários métodos pra fazer, como o Frosemone tinha vários métodos pra fazer, né? Então assim, é PS4, então é diferente. No Xbox One, só tinha um método inicial que virava DMO, virava Frosemone, virava tudo. Então, caiu, e aí ele acaba limitando todos os outros. No PS4, não. A gente tinha várias alternativas, vários caminhos pra poder fazer, e sim, já voltou o DMO pra fazer carros modded. Parece que não, né? Eu não testei ainda. Pra fazer carro modded, já, né? Temos os amigos aí que tá fazendo aí do Discord. Eu não vou nem expor, porque eles tão fazendo na moral lá, deixa eles tranquilos. Assim, carros tá vindo. É um de cada vez, por bugada no DMO. Usando o DMO dava pra fazer o Frosemone, mas como vocês pegam o alerta, e com esse novo método ainda você pega o alerta, porém, consegue fazer o resfaldo do carro mod, feito pelo Save Editor na sessão, né? Vem. Porém, o Frosemone não tá, por enquanto, ok? Galera, o pessoal tá pedindo muito pra mim, falando, ô, irmão, traz o método do apartamento aí. Pessoal, vamos lá. O método do apartamento é o método que vem dinheiro direto na nossa conta. Todo glitch que é o dinheiro direto, pum, debitado na conta, né? É que cai na conta. É um glitch que tem um alto risco de punições da Rockstar, tá certo? Ele não é um glitch que ganha muita grana, né? É um milhão e quatrocentos, mas... Né? Ele é... Ele é muito foda, tá ligado? Ele é bom. Então, assim... Pessoal, eu já gravei no Xbox e no PS4. O PS4 é método da gringa. No Xbox, o método fui eu que desenvolvi, tá certo? Eu tenho aí no canal, as duas plataformas estão funcionando. Eu, particularmente, eu não vou trazer por dois motivos. Não vou trazer mais, né? Um, porque eu quero que... Eu quero preservar o método, tá? Eu quero preservar o método, porque é um método bom. Eu tô usando ele pra poder fazer grana. Ele perde os trajes, mas, sim, dá pra fazer uma grana que é direto na conta. Se você for vender um Easy, um milhão e novecentos, um milhão e oitocentos, você vai ter que se limitar, porque tem um limite diário. Então, você vai vender três a quatro carros, vai ter que parar. Esse do apartamento, não. Você vai fazer o bug, acho que uns cinco minutinhos a menos, e é um milhão e quatrocentos por bugada direto na sua conta bancária do GTA V Online. Tá certo? Então, assim, eu vou preservar o método não trazendo mais. E eu vou preservar vocês pra não expor mais esse método, tá certo? Porque é um método de alto risco, né? Eu creio que é um método de alto risco por ser glitch que cai direto na conta. Não é um glitch que você pega um carro e vende e ganha o dinheiro. Não, é direto na conta. Tá certo? Então, vamos fazer o seguinte. Nesse vídeo aqui, eu vou deixar aí nos comentários aí embaixo o link pro PS4 e pro Xbox One. Quem quiser fazer, acessa o link e vai lá e faz. Vai dar pra você fazer tranquilo, tá bom? Tá funcionando. No Xbox One vai ter que ter um aplicativo chamado NetCute, que é um aplicativo que dá um delay na sua internet, aonde acontece o lag que vem, né, a mensagem de alerta que a gente precisa. No PS4 a gente faz o esqueminha de suspender o aplicativo, né, recortando lá o vídeo que a gente grava. Enfim, tá tudo bem explicado no vídeo, tá? Xbox PS4 funcionando. É muito bom o método, eu gosto dele. Ele é um método muito bom que ganha dinheiro direto na conta, pra gente poder upar nossas contas de volta. Enfim, dá pra ganhar grana com ele. Então, vamos preservar ele, não postando mais. E acho que não é muito bom da gente ficar expondo. Quanto mais a gente expõe, mais a Rockstar vê e mais ela pode pegar os jogadores que estão fazendo esse tipo de glitch, dinheiro direto da conta. Então, você pode receber uma punição fazendo ele. Mas se ele não for exposto, porque é foda? Eu faço a minha parte e outros canais parecem que não conseguem desenvolver um método, um outro método, alguma outra, um outro vídeo, criar um outro conteúdo. Fica postando essa porra três, duas vezes por dia. Todos os dias, como fez da Ficha, enfim. Todo mundo sabe de quem eu tô falando. Repetitivo, é enjoativo, é irritante. De tanto que repete a porra do vídeo toda hora, enfim. Eu vou fazer a minha parte, eu prefiro fazer dessa forma. Tá certo? A Rockstar ainda continua punindo jogadores. Estão punindo até por traje, estão punindo porque fez esse glitch do apartamento. Estão punindo jogadores que foram punidos já com a da Ficha. Refizeram novamente a da Ficha na conta e a conta foi resetada novamente. Tá tendo banimento temporário, banimento permanente. Enfim, você sempre vai receber um e-mail. Seja qual for a sua punição, ela me pergunta bastante. Irmão, como é que eu vou saber se eu fui banido temporário ou permanente? Você vai receber um e-mail no e-mail da sua conta que você joga. Tanto no Xbox como no PS4. E lá você vai ver se você foi o personagem deletado ou se você teve um banimento temporário ou permanente, né? Definitivamente ali você não consegue acessar mais o jogo online. Tá certo? Então, galera, essas são algumas informações que eu queria conversar com vocês. Tô querendo trazer um outro tipo de conteúdo pro canal. Já era muito tempo que eu queria trazer, mas o GTA sempre me prega muito, né? Me segura muito. Enfim, tô querendo trazer conteúdo de COD, né? Call of Duty Warzone. Tô querendo trazer conteúdo de Red Dead, que são os jogos que estão sendo mais jogados. E tô querendo buscar novos horizontes. Espero que vocês compreendam, claro. Me apoiem. Vou precisar muito do apoio de vocês. Ah, irmão, não vai parar com o GTA? Não, pô, não vou parar com o GTA. Saiu novidade? Tô ali. Vou gravar sempre. Só que vamos mesclar, né? Vamos mudar um pouquinho. O Red Dead tá na Game Pass no Xbox One. Tá gratuito. Você que tem a Game Pass comprada no seu Xbox One, você consegue jogar gratuitamente até o jogo estiver dentro da Game Pass. O Red Dead 2, Redemption, está com a grande promoção no PS4. Vou trazer informações de jogos e promoções, enfim. Vamos mudar esse conteúdo, vamos mudar essa cara aí, porque acho que o glitch no GTA já tá meio que saturado e, como eu disse, não vou abandonar. Porém, eu preciso estar bem comigo mesmo pra poder gravar. E o GTA já não me faz tão bem. Já é uma coisa muito repetitiva. Então, é bom a gente mudar. Se eu estiver bem, com certeza eu vou passar isso pra vocês. E todos nós vamos se beneficiar com o meu estado mental. Porque o GTA já tá pesado na mente, galera. Ele já é um jogo que já tá pesado. Sete anos de vida, né? É muito bom. O jogo é excelente. Vou continuar gravando, porém, preciso mesclar. Isso é até bom pra mim e com certeza vai ser bom pra vocês. Espero que vocês tenham entendido aí as informações. Vou ficando por aqui. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, rapaziada. Tamo junto. E até o próximo vídeo, rapaziada.